A ressonância nuclear magnética é um exame incrível, consegue mostrar detalhes do corpo por dentro, mas curiosamente, no caso do melanoma de coroide, o melanoma intraocular, o ultrassom é mais preciso do que a ressonância. Isso porque nós estamos lidando com tumores relativamente pequenos. O melanoma de coroide pode ter de 2 a 20 milímetros e a ressonância é boa para analisar tumores maiores do que 3 a 5 milímetros de tamanho. Então, se for necessário apenas um exame para confirmar a presença do melanoma de coroide, esse exame é o ultrassom ocular. Claro que nesses casos, o ultrassom tem que ser realizado por um médico muito experiente. O ultrassom pode mostrar coisas normais do dia a dia, como por exemplo se a retina está colada. E para isso, não precisa ser um técnico super experiente. No caso de tumores intraoculares, as pequenas variações no exame podem mudar muito o tratamento. Então, nesses casos, por incrível que pareça, a ressonância não costuma ajudar. Primeiro, porque o ultrassom é mais preciso no diagnóstico e na medida do tamanho do tumor e também porque esse tumor se sai do olho, ele vai para o fígado e não para o cérebro. Apesar da gente achar que o tumor vai se expandir para a área nobre mais próxima, que seria o cérebro, isso não é verdade. Ou seja, a ressonância pode até ser pedida com o objetivo de complementar o diagnóstico em casos menos típicos, mas como regra, o ultrassom ocular realizado por um médico bem treinado é o exame mais importante para o diagnóstico desse tipo de tumor.